Música Meu Deus, meu Pai A tua graça me satisfaz Meu Deus, meu Pai A tua graça me satisfaz Vivi no mundo perdida Tão triste e desiludida Até que um dia Pude encontrar Palavras de grande amor Que fala de um Salvador Me encontraram Feliz eu sou Meu Deus, meu Pai A tua graça me satisfaz Meu Deus, meu Pai A tua graça me satisfaz Pai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.